E aí, pesada, como é que tá? Então, tudo certo? Eu vou ir pra mais um vídeo no canal Depois dos acontecimentos aí, pesada Vamos lá esclarecer o negócio curto aí E vida que segue, né, pesada, meu bom Vou mostrar algumas coisas aí pra vocês Então, o nosso dia a dia, nossa vida aqui, tranquilo E é mesmo que nada, acompanha o vídeo Paga a corrida e paga a bolsa E aí 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 Comenta aí o dia que você vai passar aqui Você vai ter certeza que você achar que vai estar uma coca no 0800 aqui E aí 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 que caiu, aí vou fazer umas coisinhas aqui e vou estar mostrando pra vocês aí como é que tá o morreiro aqui. Descobriu um pretinho novo, tá? Vou estar mostrando pra vocês aí, um pretinho, peço num pretinho da hora. Vamos encostar o vergonhoso aqui. Rapaz, tô aqui no poste do colé e mostra meio preto, isso eu acho informações dele. Mas é lá o tipo, onde é que bicho encostando? Bichinho. Mas tá louco? Tô meio faceiro, tem que encostar de frente pro banheiro ali pra ficar mais perto, agora eu tenho que encostar lá. Ah, esse é o piada ruim não. Vamos fazer a morte aqui, ó, vou mostrar o pátio pra vocês que estão lá. Então ali é a loja, ali é a lavação, ali tem a loja de peçação, borracharia, mecânica. A lavação fica sendo fechada esse jovem aí, mas é um cara. Queria caçar a sombra, foda se fosse que fosse. Olha isso que mata esse lugar aqui. Gostei, amor, bruto aqui, pisando. Agora são 11 e 26. Ah, que preguicera! Pra gente trabalhar com o tanquinho te vira meio vibe, viu? Só não faz nada. Agora vou ter que preencher nosso relatório. E, pisada, sobre o acidente do Mois lá, tá? Nossa, gerou tanto comentário, que é tanto. Tem uns comentários aí que eu não vou nem saber. Não vou nem... Eu não vou nem tá falando nada. Porque, meu Deus do céu, cara, como tem gente que gosta da desgraça dos outros. Viu? Acidente. Acidente acontece por qualquer um. Olha, os caras olham lá. Nossa, o caminhão tava carregado de batata. Nossa, já desossa. O cara era isso, que não sei o quê, o caminhão tava correndo, porque não sei o quê. Viu, pisada? É uma curva forte. Viu? Qualquer tipo de caminhão que der uma embaladinha ali, às vezes você se perde ali, calcula a velocidade errada, alguma coisa assim. E, deita, não tem o que fazer. Agora os caras vêm desossando aí. Aqui é... Ah, em prudência, que não sei o quê, que não sei o quê. É duro, sabe, pisada? A gente fica desanimado, às vezes, sabe? Falar bem a verdade, até desanimei o canal depois que eu vi esse tipo de comentário, que tá louco. É muita... É muita negatividade, né, cara? Aí não pode, né, pisada? Viu? Independente do acidente que aconteça, da maneira que aconteceu. É... Ainda mais fatalidade, assim, ele tem que ficar de boa, né? Pra não ficar falando merda aí. Independente do que aconteceu, cara, é fatalidade. Era um pai de família e tudo mais. Então... Então não é assim, né, pisada? Sair falando qualquer coisa aí, sem ter... Saber o que aconteceu. Particularmente, ali o que aconteceu foi excesso de velocidade. Ele entrou um pouco... Se perdeu na curva. Não pode ter acontecido com qualquer um. Eu já entrei em curva de eu chegar a frear na curva assim que eu me calculei a velocidade errada. E acontece. Graças a Deus nunca aconteceu de eu tombar nada. Mas... Infelizmente é isso. O caminhão é isso. Você tá ali... Pode acontecer de você calcular uma curva errada. Calcular um estacionamento errado aqui que eu deixei e tomei espaço de dois caminhões. Mas tá bom. Entendeu? Aí é assim que vai, né, cara? Não tem muito o que fazer. Mas tamo aí, cara. A vida que segue. É... Essa semana foi uma semana feia lá em Guarapava. Foi um acidente atrás do outro. Morreu depois desse acidente da escaninha do Mois. Tomou mais um cargo lá do... Do tal do Melancia. Eu não conhecia ele, mas... Era pai de família também. É foda, sabe, cara? Então ele tem que se cuidar. Quem tá no trecho é se cuidar. Que não é fácil. É, tá lá. O negócio é o seguinte. Eu ia passar um pretinho e colar a capa de cubo ali, mas não vou nem mexer hoje. O pretinho tá bom e... E... E o cubo tá quinto, hein? Pra cavar. Já tava aqui, ó. O caminhão agora que escutou um vazamentinho de ar. Oxê. Aí eu vim dar uma olhada aqui. Essa mangueira, filha da puta, que tá vazando. E essa é do ar... Do ar que vai pra carreta, cara. Aí eu já lhe dei ali. Ela tá frouxa ali, cara. Agora eu vou inverter e colocar a que manda ar pra carreta. Porque aquela mangueira, se ela escapar lá... É o ar que vai... E a hora que ele escapar, ele solta tudo... O ar da carreta e trava, cara. Eu tô com medo dela travar na pista. Então eu vou passar ela pro... Pro retorno. E aquela ali que manda ar. Que dá mais pressão lá pra... Pra mandar o ar. Vou pôr essa azul que que tá boa. Pra não ter perigo de... De eu ficar na mão. E travar as carretas na estrada. Pura bucha. Que peso. Deixa eu tirar aqui agora. Olha, ó. O... Aqui é onde sai o ar do caminhão pra ir pra carreta. Ele sai daqui. Vai na carreta. Eu inverti as mangueiras lá. Agora o vermelho vai vir pro... Pro retorno aqui. Aqui é o retorno. Aqui era pra ser o rodor, né? Mas não tem. Agora eu vou montar de volta aqui a do retorno. Que essa aqui se... Se estourar ali, apesar dela não dá muita pressão. E... A carreta ela fica sem freio, né? Mas ela não trava. Aí a hora que eu perceber que... Que estourou, né? Ela... Pelo menos eu consigo parar. Agora o outro para de uma vez em cima da pista daí. Arrasta pneu. Vira no... Perigoso. Perigoso até um... Um acidente. Então... Vou inverti elas aqui. Aí vamos fazer um ar. Inverti lá pra ela. Agora vamos fazer um... Um vento aqui não. Não vou orvir. Rapaz do céu. Que calor. Vem suando. Fazer um ventinho. Zerou o ar da obitela. Aí, peraí. Eu queimava aqui. Só que agora essa aqui ficou vazando aqui, ó. Caraca, mãe. Tô vazando bem ali, ó. Mas aqui ainda não tem perigo da... De ela escapar. Vai embora. Deu tudo certo com as mandeiras lá agora. Eu descarreguei, carreguei. Nossa, tá escuro. E vamos prosseguir a viagem. Que eu tomo aqui no bairro que eu nem moro. Ó, o vargueiro tá ali. E ó quem tá aqui, ó. É o Lacoste. Vamos apanhar um... Um sangue ali, ó. Na veia do bicho pra nós seguir ali. Tá louco? Que que foi, Bernardo? Seco? Tem óleo, louco. Que milagres aconteceu? Não sei, cara. Vamos aproveitar e ver o meu lá então. O meu... Acendeu nesse painel, mas não sei se é sensor. Acende e apare. Não tem óleo, tá lá. Isso aí, Bernardo. Na verdade, aquela carreta que tá lá é desse caminhão aqui. Essa aqui é de um outro caminhão e a minha é do outro caminhão ali. Fizemos um outro ambique. Duas e acha que eu não comprei o teu óleo, cara? Por que você tá assustado? Isso não é normal? Não é? Claro que não. Tem que voar óleo então. Falar o que, né? Vamos ver o óleo da vorverina. Aqui. Do vorverina. O que funciona é o Bernuncio? Erra, rapaz. Como que liga um jacaré? Tá na linha mesmo, entendeu? Estilo rock'n'roll hoje? Hã? Você tá estilo rock'n'roll hoje? Entendi. Você tá estilo rock'n'roll hoje? Sua camiseta. Se for um, né? Só pra você ver que tava o Jerônimo. Certo que o Jerônimo deve ser você, né? Acho que é o Daniel. É? É o Daniel? Quem que é o Jerônimo que vocês perguntam aí? Ó o canal agora. Tanto é o de Alunine. Então, vamos pro uniformão dele. Fazedor de asfalto. Deixa eu fechar aqui. Eu não alcance. Tem que dar uns pulos. Agora não é ligar a vorveira. Vamos ligar a vorveira. E vamos se jogar pro mundo. Ali no Paraná E é isso aí pesada Vamos seguir a viagem que nós mais ela E acompanha o canal para saber Como foi essa viajada nos próximos vídeos Obrigado